Fala galera, Timon online, dessa vez com a análise de roubo por vingança, uma nova série indiana de comédia e drama da Netflix. E nessa série, vamos acompanhar um grupo de rebeldes que descobrem um inimigo em comum, um político cruel. Então, eles vão decidir fazer um grande assalto como forma de vingança. E galera, a série é bem legal. É uma série de comédia indiana que tem pitadas de drama, o que fica perfeito. Temos o drama ali, que é mostrando tudo o que o político fez com cada um dos rebeldes. Cada uma das pessoas que estão querendo se vingar, tem uma história de drama pesada contra o político. E tudo isso é mostrado durante os episódios, o que fica bem legal. Ficam episódios bem dinâmicos, cada um com uma história diferente. E que vai resultar nessa união improvável para a vingança. E a comédia da série é bem legal galera. É uma comédia que no começo eu não entendi muito bem. Mas eu dei uma chance, fui assistindo os episódios e no final estava gargalhando. É uma comédia indiana, é bem diferente da comédia que nós estamos acostumados. Mas quanto dá uma chance, ela funciona. Ela é divertida, é engraçada. Sinceramente eu gostei muito. Mas infelizmente não temos dublagem. Então a série só tem legendado. Eu sei que tem uma galera que não gosta, então já vou logo avisando isso. Mas outro ponto positivo da série, é que ela sabe a hora da comédia e a hora do drama. Ela representa muito bem o drama e a comédia e faz uma mesclagem perfeita. E além disso, também mostra muito da cultura indiana. O que eu achei bem legal. E por último, mas não menos importante. Também temos um grande planejamento para o grande roubo. Para o assalto que seria a vingança deles contra o político. Porque não é um pequeno assalto, é um assalto gigantesco. Então para fazer isso, eles tem que bolar um plano perfeito. Então logicamente, temos essa parte do planejamento e da execução. Que pra mim ficou perfeita, ficou legal demais. Inclusive é uma das partes mais divertidas da série. O final é sensacional e muito divertido. Então vale a pena dar uma chance. Se você gosta de drama, gosta de comédia, gosta de filmes e séries indianos. Dê uma chance que vai valer a pena. E bom galera, agora eu vou falar do final. Então se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo e não se esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E no final, por que o político, o Shukla, não ficou preso? Porque galera, o Shukla tem as costas quentes. Ele conhece muita gente, ele trabalhou com muita gente, subornou muita gente, fez corrupção com muita gente. Então logicamente, ele não seria preso. Mas ele perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu seu partido, perdeu o cargo no governo. Só que ele está livre. E está voltando para a sua aldeia, onde vai recomeçar tudo do zero. E também vai buscar vingança contra cada uma das pessoas que fez isso com ele. Ou seja, podemos ter uma segunda temporada. Não sabemos. Porque galera, é um grande ciclo sem fim. Eles se vingaram e quiseram mostrar para o Shukla quem foi que se vingou. Então todo mundo apareceu na câmera, falou, debochou do Shukla. Só que agora o Shukla está voltando. E aí? Agora as coisas se complicam. Porque o Shukla está de volta. Não tem apoio de ninguém. Não tem poder. Não tem dinheiro. Não tem armas. Mas está voltando. E com sede de vingança. Então podemos dizer que talvez tenha uma segunda temporada em vista. Quem sabe né galera? Mas bom, é a minha opinião. E a de vocês. Já assistiu a série? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso. Valeu, falou.